O seu pássaro não depender só de uma marca de ração, viu? Lembre-se disso aí. Não deixe o seu pássaro depender só de uma marca de ração. Porque um dia ela pode faltar no mercado e o seu pássaro pode aí perder aí uma, digamos assim, um volume de produtividade que você esperaria da sua ave. Quanto melhor for a ração, maior vai ser a produtividade da ave. Isso aí é fato. Isso aí é fato. Ninguém quer comer todo dia só arroz e feijão. Só arroz e feijão, só arroz e feijão. Uma hora a gente abusa e não quer mais nem comer o arroz com feijão. Muito cuidado também, galera, com o quanto mais ração barata, certo? Mais grãos que o galo não come. É incrível isso, mas é verdade, galera. Não sei se isso já aconteceu com você, mas a ração quando ela vem muito barata, o galho de campina com a metade, a metade você tem que jogar fora para os pardais comer. Galera, meu azulão vem comendo isso aqui. Essa daqui. Galera, essa aqui. Eu estou com três tipos de ração para azulão aqui, mas eu estou fornecendo essa aqui. Olha ela aqui, galera. Parece um tijolo. Olha isso aqui. Meu amigo, essa ração está fazendo a diferença no meu azulão. Fala, meus amigos. Deus abençoe sua vida, casa, família. Tudo de bom. Aconteça nos seus negócios. Galera, qual a ração que eu estou fornecendo para os meus galos de campina e para o meu azulão? É muita ração. E a gente vai testando, a gente vai testando e a gente vai se identificando até a gente firmar uma ração. Lembrando também, galera, que o ideal é o seu pássaro não depender só de uma marca de ração, viu? Lembre disso aí. Não deixe o seu pássaro depender só de uma marca de ração. Porque um dia ela pode faltar no mercado e o seu pássaro pode aí perder aí uma, digamos assim, um volume de produtividade que você esperaria da sua ave. Valeu, galera. Eu quero falar aqui a ração que eu estou fornecendo para os meus galos de campina. Galera, eu estou fornecendo essa ração aqui da Supertop, viu? Essa ração da Supertop. Vou apresentar os amigos aqui com muita calma. Porque teve um dia que o Supertop está aí. Essa ração ela já vem com o Tenebre e outros insetos. Ela é uma ração para torneio, galo de campina e cardeal. A seleção é Turbo Top. Toda ração que você for adquirida, a Supertop, tiver Turbo Top, é uma ração de primeira linha. Uma ração prêmio. Aqui, Superprêmio. Superprêmio. Galera, essa ração ela é muito, muito boa. Eu descobri essa ração no dia que eu viajei a João Câmara e o amigo Marcão, ele tem lá disponível. Eu comprei essa ração lá para testar. Ele me deu outra ração para testar. Galera, eu comecei a perceber que quanto melhor for a ração, maior vai ser a produtividade da ave. Isso aí é fato. Isso aí é fato. Ninguém quer comer todo dia só arroz e feijão. Só arroz e feijão. Só arroz e feijão. Uma hora a gente abusa e não quer mais nem comer o arroz com feijão. Então, já faz alguns dias que eu venho fornecendo, acho que é uns 90 dias que eu venho fornecendo essa ração para o Galo de Campina. E eu percebi um volume de canto muito maior. A produtividade é muito maior. Até porque no nosso interior aqui, galera, só vende uma ração, está faltando ela aqui, só vende uma ração mais comum, mais simples, certo? Que é muito baratinha, 5, 6 reais. E criadores têm, eu acredito que têm que procurar aí alimentar a ave melhor. Uma ração de 5, 6 reais vai ser uma ração praticamente simples e muito acréscimo ali dentro da ração. Muito cuidado também, galera, com o quanto mais ração barata, certo? Mais grãos que o Galo não come. É incrível isso, mas é verdade, galera. Não sei se isso já aconteceu com você, mas a ração quando ela vem muito barata, o Galo de Campina come a metade, a metade você tem que jogar fora para os pardais comerem, porque não vai. Tem uma sementinha lá que eles não comem, não comem de jeito nenhum. Então, já faz aí mais de 90 dias que eu venho fornecendo aí a super top, a base de larvas e vem dando certo aqui, viu, galera? Galera, meu azulão vem comendo isso aqui, essa daqui, galera, essa aqui. Eu estou com 3 tipos de ração para azulão aqui, mas eu estou fornecendo essa aqui. Olha ela aqui, galera, ração super top, azulão, óleo de coco, super premium. Ela é uma ração para torneio, galera, ela é embalada a vácuo. Olha essa ração aqui, galera. Parece um tijolo. Olha isso aqui. Meu amigo, essa ração está fazendo a diferença no meu azulão. Assim eu acredito, assim eu estou, acredito. Ainda estou fornecendo a ração CC2030, a farinhada. Ele vem comendo já muito pouco, só vive em cima dessa ração aqui, viu, galera? Muito boa essa ração aqui, super top. Com óleo de coco para azulão, meu amigo, é uma super premium para torneio. O azulão come, deixa só o coxo, galera, ele come tudo. Aqui não sobra nada, viu? Essa daqui é da super top. Mas tem outro tipo de ração também, que eu não forneço ainda, mas tem essa aqui com larva, certo? Não é embalada a vaca, mas é muito bom para torneio também, é uma super premium. E também tem essa aqui, certo? Que é uma seleção especial azulão, torneio, é super premium também. Mas eu estou fornecendo a de óleo de coco, que é embalada a vaca. Valeu, galera? Eu queria fazer esse videozinho aqui para mostrar para os amigos quais são as rações que eu estou fornecendo para os meus galhos de campina e o meu azulão. Valeu? Você encontra aí, se você não encontrar, só pela internet. Aqui no nosso estado não tem fornecedor ainda, mas eu comprei pela internet. E estou passando aqui para frente para os amigos. Enquanto estamos montando aqui o nosso pet shop, as coisas vão funcionando. E a galera está comprando e está dando certo, viu gente? Está dando certo, a galera está gostando. Gente, se você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, galho de campeão do Nordeste, a inscrição é por tua conta. O like por tua conta, o comentário fica aí ao teu critério. Valeu? No demais um forte abraço, fique com Deus e até mais. Rapaz, está ficando bom. Eu estou gostando, estou azulão. Rapaz, está ficando bom.